Decidi gravar esse vídeo e revelar a verdade sobre o New Detox, esse produto que está todo mundo falando. Olá, meu nome é Clara, e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre o New Detox antes de comprá-lo. E eu ainda tenho dois alertas muito importantes pra você, então eu recomendo que você não saia deste vídeo e preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre o New Detox é, tenha cuidado com o site em que você vai comprar o New Detox, pois é. Devido à eficácia desse produto tem muitos sites oferecendo algo que não é o produto original. E eu sei disso porque eu caí nesse golpe e perdi o meu dinheiro, infelizmente. Existe um site único e oficial em que o New Detox é vendido e para te livrar dessas ofertas falsas e enganosas, eu deixei o link do site oficial aqui abaixo na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário. Mas então, o que é o New Detox, e ele realmente funciona? E a resposta é sim, New Detox funciona. Ele é resultado de muitos testes de laboratório com ingredientes diferentes e que juntos possuem uma grande ação emagrecedora. O New Detox é um poderoso suplemento que acelera o metabolismo, ele diminui o inchaço, diminui a retenção dos líquidos do corpo, elimina as substâncias inflamatórias e te faz emagrecer de forma rápida, saudável e, o mais importante, de forma definitiva. Você que sofre com o efeito sanfona, assim como eu sofri muito tempo antes de usar o New Detox, sabe o quanto isso é muito frustrante. Porém, eu preciso deixar claro pra você que para ter os resultados, que acontece em poucas semanas, você precisa levar o tratamento a sério e tomar certinho as duas cápsulas por dia conforme o produto recomenda. E também pessoal, tenha em mente que cada corpo reage de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, mas estou dizendo isso para que você seja realista sobre o seu tempo, tratamento necessário e suas expectativas. E por último e também importante é que você pode testar o produto por 30 dias, se por algum motivo você não ficar satisfeito. O New Detox devolve 100% do seu dinheiro. O que sinceramente acredito que não vai acontecer porque eu, por exemplo, comprei o tratamento para 4 meses, já estou finalizando e estou muito satisfeita com o resultado. Bom, então é isso. Eu quis gravar este vídeo, primeiro para dizer pra você ter cuidado com o site em que você vai comprar o New Detox e também, se você comprar o produto, fazer o tratamento corretamente levar muito a sério que você verá o resultado. Espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado e que você se dê a chance de experimentar esse produto que é de alta qualidade e diferente de tudo que eu já vi e testei antes. Mais uma vez o link do site oficial do New Detox está abaixo deste vídeo é só clicar e irá abrir a página do produto. Até mais!